Policiais do Gepatria, chefiados em substituição pelo delegado regional Ricardo Torres Schueiri, realizaram a prisão de Reginaldo Jesus da Silva, 53 anos de idade, que teria em uma propriedade cerca de 6 toneladas de farinha de osso, matéria-prima usada em ração animal. A carga foi furtada em dezembro de 2015, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. No local, foram encontrados quatro bags contendo o produto. Após adentrar o estabelecimento, foi constatado a identificação da mercadoria. Diante de situação, foi dada voz de prisão a Reginaldo Jesus da Silva. O mesmo foi autuado pelo crime de receptação qualificada, que prevê pena de reclusão de 3 a 8 anos. O autor foi recolhido ao presídio regional do Sarandê.